Raspara a cabeça do menino pablitou, não tá fácil, se liga só São Paulo não tava bem, momento tava ruim Contratou um treinador cujo nome é Diniz Reviramos a porra toda, saímos daquela merda na versão 2020 Trouxe o Pato careca, tá difícil de parar os Coringa do São Paulo Pato Dani, Aboleda e nosso menino Paulo Se tem jogo e time misto, a torcida desespera Pede pelo amor de Deus, deixa o Pabllo careca Tá fluindo, esse ano é tudo nosso Com a posse lá no alto, o Dinizismo é o foco Tá fluindo, a torcida grita e bem Pede pelo amor de Deus, deixa o Pabllo careca